O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 neste sábado no Brinco de Ouro. Emendou a sexta vitória seguida no Brasileiro e segue determinado na disputa pelo título. Na beira do gramado, Abel Ferreira se mostrou orgulhoso, especialmente após enfrentar lesões e as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Posso dizer o que fiz? Convidei-os a ver divertidamente um e dois. Eles conseguem ver as emoções que temos em nossos e quais nos interessa ativar. Podemos jogar com nossas emoções. Aqui posso chamar a atenção para deixar os jogadores em paz ou saudá-los, como faço hoje. Todos temos um capeta e um anjinho. Qual quer dar ouvidos? Falo aos jogadores. No jogo é igual, explicou. Foram eliminações pesadas, mas não teve esforço. O baque só tem que ser emocional quando não nos esforçamos. É preciso saber perder e a forma como se perde. Só cobro isso dos meus jogadores. Eles são incríveis nisso. Tenho um orgulho tremendo, porque eles não desistem. Às vezes vamos perder. Nunca prometi títulos. Só posso prometer atitude. Jogar para ganhar. Sempre até o fim pelo melhor resultado. Sinceramente, aqui estamos todos de acordo que meus jogadores são incríveis. Independentemente se vamos ganhar ou não. Só cobro que eles deem o melhor que puderem. Completou. Fazendo referência ao período difícil com lesões entre julho e agosto. No brinco de ouro, o Palmeiras abriu o placar com o gol de Rafael Veiga de pênalti. Sofreu empate em falta de Hulk e garantiu a vitória em um novo pênalti, sofrido por Dudu. Voltando a ser decisivo e cobrado por Veiga para fazer o 2x1. Lances que coroaram dois nomes em oscilação no verdão. No caso de Dudu, o atacante tem precisado buscar espaço e ritmo novamente depois de sofrer uma lesão de ruptura de ligamento do joelho e ainda quase deixar o clube em junho pelo Cruzeiro em uma negociação que não se concluiu por desistência do jogador. Ele merece porque trabalha muito e sabe o quanto é difícil. Deixei de jogar por uma lesão destas. Se perguntar se o Dudu está pronto para jogar 90 minutos, não está. Mas se puder ajudar como foi hoje, será espetacular. Fui abraçá-lo. Todos são jogadores do clube e ninguém vai apagar a história que tem. Ele jogou comigo imensamente. Mas precisamos de ritmo, intensidade, explicou. E no caso de Beiga, o meio atacante vinha sofrendo com quedas de rendimento, chegou a perder a vaga no time para Maurício no meio de campo e voltou na ponta direita por conta da lesão de Estevão. O verdão terá mais uma semana completa para trabalhar e entra em campo novamente às 16h30 do próximo sábado, dia 5 de outubro, contra o Bragantino no estádio Nabi Abishedit.